Este episódio tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.history Diga! Meu nome é Eduardo Guerra, estou aqui com mais 5 minutinhos de guerra no canal 3DUS. Hoje vou falar para vocês sobre o Zombicide Green Horde. A nova caixa base que está saindo agora no Brasil. Ele é compatível não com os Zombicides antigos, mas com o Zombicide Black Plague. Eu inclusive, há alguns vídeos atrás, falei sobre o Zombicide Wolfsburg, que é uma expansão. E aí até comentei que é compatível com o Green Horde, mas que não... Como é que fala? Ele não trazia missões que misturassem as mecânicas do Green Horde com ele, porque como ele foi lançado originalmente junto com o Black Plague, acabou não tendo esse mix aí. Mas uma coisa bem bacana é que eu escrevi uma missão especial de Halloween, que está no blog da Galápagos, que mistura aí o Green Horde com o Wolfsburg. E aí eu acho que ficou bem legal. Recomendo você que tem as duas caixas, de dar uma olhada lá e jogar, porque é uma missão bem desafiadora, bem legal. Bom, vamos lá. O que eu achei do Green Horde? O Green Horde é uma nova caixa base, então ele vem com aquilo tudo, vem com novos personagens, vem com novas cartas de equipamento. E aí a primeira novidade que dá o nome para a caixa são os Zumbis Orcs, né? Então nós temos aqui o Corredor, Tá? Temos aqui o Lerdo, certo? E temos aqui, eu estou mostrando só uma escultura de cada, né? E temos aqui o Balofo, né? Gostei dessa tradução. E aí temos também aqui o Necromante. Ai meu Deus, como que eu esqueço da abominação? Peraí, peraí. Ai. Pronto. Tá aqui, ó, a abominação. Tá? Então assim, esses... Eles, a princípio, eles não tem tanta diferença em relação aos Zumbis Normais, mas a diferença deles é que eles causam mais dano. Tá? Acho que menos o Corredor. Mas os outros, eles causam um dano maior do que o Zumbi Normal. Tá? Então se eu não me engano, o Lerdo, por exemplo, ele vai estar causando 2 de dano. Mas o que é mais legal na mecânica deles é a mecânica de Horda. Tá? Toda vez que um Zumbi desse, ele entra no tabuleiro, é, vamos supor, entrou lá 3 Lerdos. Tá? Você vai pegar 1 Lerdo e vai colocar numa reserva, que é a Horda. Tá? Ah, entrou 2 Corredores. Você vai pegar 1 Corredor e vai colocar nessa reserva. Você pegou ali, sei lá, 1 Balofo. Você vai pegar outro Balofo e vai colocar naquela reserva. O Necromante, quando ele entra, ele adiciona 1 de cada nessa reserva. Daí tem uma carta de entrada de Zumbis, que é a Horda. Então quando sair essa carta, você vai pegar toda essa galera que tá na reserva, e aquilo ali entra no tabuleiro de uma vezada só. Como diriam meus amigos meninos, é de uma vezada só. Tá? E aí isso daí é uma mecânica bem legal, que você vai ficando tenso, vai enchendo ali de zumbi aquilo ali, você vai... Ah, uma hora isso aí vai entrar. E aí quando entra, realmente tem uma consequência bem ruim aí, para os nossos amigos sobreviventes. Tá? Uma outra coisa bem bacana mesmo, olha que miniatura legal. Tá? É um tribuchê, foi traduzido aí como trabuco. Tá? Meio parecida aí da família aí da catapulta, né? Olha que muito legal mesmo essa miniatura. Tá? Isso aqui é uma arma que fica no tabuleiro. Tá? Você gasta 3 ações para disparar, e você gasta 3 ações para movimentar, para poder empurrar isso aqui para outros lugares. O que é legal é o seguinte, isso daqui pode atirar em qualquer área do tabuleiro. Apesar que você está gastando muitas ações para fazer isso. Tá? E aí quando você atira no tabu, você pode escolher, por exemplo, jogar pedras pequenas, que aí você causa 1 de dano mais espalhado, você pode optar por causar 2 de dano, jogando menos dados, ou jogar um pedregulho enorme, e aí você causa 3 de dano, ou seja, você já consegue matar a abominação, tá? Em missões que tem isso daqui, tá? Mas aí joga um dado só. Tá? E aí, por fim, em relação ao cenário, agora a gente tem áreas, que dê para ver aqui, no meio aqui, que é uma área alagada, que existe uma certa dificuldade de movimentação, tá? A gente tem aqui as plantinhas, se não me engano, se chama sebes, se não me engano, é isso aqui, ó, que você pode passar, quando você passa, inclusive pode ter um zumbi preso ali no meio, tá? É, mas não tem linha de visão, então você pode, por exemplo, fazer uma emboscada, aqui assim, para um zumbi que está vindo, ele não está te vendo, quando ele chega aqui, ó, você vai e pega ele de jeito, tá? E aí tem também, ó, essas pecinhas aqui, que vêm separadas, que você pode acrescentar plantinhas em áreas avulsas aí do tabuleiro, e tem também essas barreiras aqui, tá? Eu acho bem, achei bem legal essas mexidas aqui, né, essas tiles com elementos de cenário diferentes, porque dá uma graça diferente, né, às vezes você tem que passar num lugar, que está perigoso, mas está encharcado, né, e tem a questão ali da linha de visão, né, que muitas vezes você consegue passar, mas não consegue ver, achei realmente bem interessante aí, essas novas mecânicas, a parte da horda, do trabuco ali, bem bacanas também, então recomendo aí, para quem gosta aí do Zombicide, para quem já tem o Black Plague, acho que é uma boa adição aí, para deixar as suas missões aí, dar um gostinho a mais aí, com essas mecânicas novas aí, além dos novos sobreviventes, novos equipamentos, que também dão uma mexida bacana no jogo, certo? Abração, até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho